A história de hoje começa há 57 anos no setor leste universitário e quem está aqui para contar essa história é o senhor Valdete. Ele é irmão do senhor José dos Reis, o suposto pai do Carlos Roberto. Tudo começa assim, era ali na região, tudo na mesma rua, a mãe do Carlos Roberto se encantou pelo senhor José dos Reis e vice-versa. Um relacionamento que não foi muito longe, mas desse amor inesperado nasceu esse rapaz que hoje tem 57 anos, o seu José dos Reis morreu há mais ou menos 20 anos, recente a mãe do Carlos também morreu. Mas a questão é, o pai do senhor Valdete deixou um lote e agora eles querem dividir. E como o senhor José dos Reis morreu, o suposto filho, provando que realmente é filho do senhor José, vai ter direito a essa herança. E vocês querem tudo certinho, né? O Carlos Roberto, ele não é registrado do José dos Reis e para a justiça, para ele ter direito a herança, ele teria que ter um documento. Aí foi aonde a questão de pedir o DNA, porque aí comprova que ele é filho do José dos Reis. E vocês foram criados todos juntos, inclusive ele foi seu amigo de infância, o senhor é um pouquinho mais velho que ele só, né? Perfeitamente. E aí como é que era a convivência? É uma convivência boa, até hoje nós temos uma convivência boa, só que hoje ele está mais longe de nós, que ele se encontra hoje no Barra Goiá e eu moro numa chácara. Então a gente quase não tem mais contato. Mas ele é seu amigo, né? A história de vocês batem. Sempre fomos unidos, sempre, até ontem nem fomos unidos, porque a gente não sabe o dia da manhã, mas até ontem nós fomos unidos. A questão é isso, porque ele passa a ter direito se ele for filho do José dos Reis. E o que acontece? O lote não é grande coisa, mas que seja 100 reais, ou que seja mil reais, ou que seja 10 mil, se ele for filho, ele tem direito dessa herança. No caso do seu José dos Reis, seu irmão falecido, ele teve essa convivência com o suposto filho? Teve uma convivência, assim, não muito próxima, né? Porque naquela época do povo mais antigo, eles eram mais sistemáticos. José dos Reis era daquele que nós, irmãos mais novos, tínhamos que dar bênção para ele, daquelas pessoas mais rígidas. Então não tinha convivência de pai e filho, mas não de sair para restaurante, sair para churrascaria. E agora vocês querem saber de fato se ele é ou não o seu sobrinho? Perfeitamente. Outros dois irmãos, o senhor Valdete, já fizeram teste de DNA, inclusive sua irmã fez o teste, já voou para a Suíça, onde ela mora? Perfeitamente. Agora o senhor tem que fazer esse exame? Perfeitamente. Aí aproveitaram todo mundo da família, o José Roberto, a tia, a suposta tia, o tio também, e fizeram já o exame. Agora é a vez do senhor Valdete. E o resultado o senhor vai descobrir lá nos estúdios do Balanço Geral, o Coloares Ferreira. Vamos acabar com essa dúvida? Vamos. Está preparado? Perfeitamente. Será que o senhor Valdete é ou não é tio desse rapaz aí que seria filho do irmão dele? O exame foi feito com o senhor Valdete, uma outra irmã também, foram três irmãos, vamos ver. São três irmãos, três irmãos do suposto pai falecido. Três irmãos do suposto pai falecido, então não tem dúvida nenhuma. Luzia, esse rapaz, esse senhor é ou não o sobrinho do Valdete? Com base nos resultados obtidos, conclui-se que existe uma probabilidade superior a 99,999% do suposto pai ausente José dos Reis Santos ser considerado o pai biológico do filho investigante Carlos Roberto Santos de Senna. O senhor é tio do rapaz. Tinha certo. A questão é que a justiça, por exemplo, ele tem direito a uma pequena herança que nós temos, que é um lote. Vale quase nada, né? Mas para ele ter direito, precisar desse DNA, porque senão o juiz não libera. Muito mais que a parte desse lote, é um nome na certidão, né? É um nome na certidão. O carinho agora só aumenta, né, Luzia? Tchau, tchau.